Você tá cansado de jogar aquele Minecraft de sempre? Os mesmos biomas, os mesmos mobs, os mesmos minérios, tudo igual? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um Edom sensacional, guarda aqui comigo, sensacional, chamado Bioplantia, que vai adicionar dezenas de novos biomas, dezenas de novos mobs e novos minérios e nós vamos dar uma olhadinha por cima agora. Então vamos apertar aquele jogar e já criar aquele mundo rapidinho ali e o nome do mod é Bioplantia e vai estar aqui no link na descrição pra você acessar lá o site e baixar, beleza? Lembrando que se você não sabe instalar mods Edom aí no seu mapa, é só dar uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui um momento agora ou tá aqui na descrição e se não tiver, me cobre, me xingue aí nos comentários que eu leio nos comentários tudo e eu vou saber. Então aqui, galera, ó, é o seguinte, vou colocar aqui em criativo porque, né, a gente tá aqui, só quer ver, a gente não quer realmente jogar. Vou colocar em difícil e aqui a gente vai ativar, ó, olha só que coisa linda! Vamos ativar aqui o MAPI, se não vai funcionar, não é o pacote de textura, né, Gil? Você precisa ativar aqui, ó, o pacote, beleza? E cadê o MAPI? Nossa senhora, é tanto Edom, cara, que eu tô até perdido. É, é isso mesmo. E aqui no pacote de comportamento, o Bioplantia Behavior e aqui pacote de textura, Bioplantia Resource e MAPI. Sem isso aqui, não funciona, beleza? Agora a gente vai vir aqui em jogo e vamos colocar as instantes de quarto posições, mostrar coordenadas, recursos criador de férias, é lógico, e recursos aqui adicionais, experimentais, lindos pra gente ver essa belezinha juntos agora. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite pra te fazer bem rápido, eu juro, e nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube e só falta você fazer parte dessa história aqui com a gente, cara, o que você tá esperando? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, se inscrever é barato, de graça, gratuito, fácil, rápido, bonito, gostoso, cheiroso, só se inscrever aqui, apertar esse botão vermelho que tá aparecendo e converter um amigo ou amiga sua a fazer parte dessa história com a gente também. Afinal, se você quer fazer parte do sorteio de um Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse videozinho que tá bem bacana, que eu explico melhor como fazer isso, beleza? E lembrem, pra você ter um dia de nota mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia às 9 horas da manhã, então bora lá, que eu tô curioso pra ver essa belezinha. Vamos começar aqui a nossa aventura. Olha, nós temos uma vaquinha nova. Lógico que não, né? Essa vaca aí a gente já tá cansado de ver. E aqui nós temos uma coisa nova. Uh, rapaz! Já temos um probleminha de renderização ali, mas esses édomos, galera, estão em constante evolução, por isso é importante a gente ter muita paciência e ir acompanhando aí as evoluções. Mas aqui a gente já tem, ó, olha, tá vendo? Olha só, nós temos um bioma novo, que é esse bioma aqui, com essas árvores gigantes. E ali embaixo, ali embaixo a gente só tem coisas normais que a gente já tá acostumado a ver. Ah, cara, bora dar uma olhada aqui, as coisas novas que foram adicionadas. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawai. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição, você vai criar a sua conta, vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não o de você da Kawai. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide, mas não é. É um programa que a Kawai tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal e é isso. Bora pro vídeo. A gente tem vários tipos de tulipa. Pelo visto elas estão com a mesma textura aqui. E talvez você tá dando algum probleminha ali com o meu pacote de textura. Ah, e olha aqui embaixo, ó. Nós temos aqui a Cassia Paper Lantern. Isso aqui, cara, eu tô curioso pra ver. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Uh, é uma lanterna de ac... Olha, nós temos novas itens também. Nós temos aqui... Olha, vinha. Nós temos novos... Frogfoot. Ou seja, como se fosse uma pata aí de sapo. Ou seja, a gente vai ter sapo. A gente pode transformar em comida. E também a gente tem snail. Snail, esqueci. É aquele bichinho pequenininho que tem um negócio assim nas costas. Como é que chama aquele trem? Caber, coloca aí dentro, por favor. E aqui nós temos também roots. E vários outros tipos de plantas, cara. Esse aqui é legal. Esse aqui eu fiquei curioso. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui coloca onde? No chão? Coloca em lugar nenhum, será? Deve ter um bloco específico pra colocar esse aqui perto d'água. Olha que bizarrice, cara. Bora dar uma olhada nesse mundo aqui. Porque, pelo que eu tô vendo, aqui não vai aparecer tudo que foi adicionado, né? Mas... Ah, aqui, ó. Os novos mobs. Snail. Nossa, vamos pegar esses novos mobs aqui. Olha, tem até dragão, cara. Que legal. Sapo, o pato e a bobo ali. Tá bonito. Vamos spawnar isso aqui. Caramujo. Lembrei. Olha só. Bonitinho, meu jangue. Bonitinho. É só que eu peco lá, meu jangue. Faço rápido de adicionar. Dragonfly. É um dragão mesmo. É, é isso aí, Ju. Tá bom. Tá bom nos ingleses, viu? Ótimo. E aqui, olha. Olha, nós temos ali uma espécie de babuleta. Um sapinho. Sapinho bonitinho. Cadê o pulinho? Você não vai pular, não? Ah, sapinho bonitinho pulando ali. Nós temos aqui o pato. Olha, patati patacolá. E a borboleta. Todos esses mods, dos mobs aí, no caso, desculpa, né? Mods, né? Mob. São adicionados aí e spawnam no jogo, beleza? Bom, dos animais aqui eu acho que são só esses. Mas lembrando, galera, você pode somar esse Edom aqui com outros Edoms do Minecraft Bedrock. E construir uma experiência mais legal, mais interessante pra você jogar aí com os seus amigos, beleza? Realmente eu acho que são só esses mobs mesmo. Mas eu tô curioso pra ver, são os biomas e as estruturas. Bora dar uma voada aqui nesse mundo e ver se a gente consegue encontrar, então, os novos biomas que foram adicionados aqui nessa atualização. Na verdade, nesse Edom, né? E olha só isso aqui que nós encontramos voando por aí. Olha que legal, cara. Tem o Nether Waste ali no fundo. Olha, tem uma ravina aqui também. E nós estamos em... Uuuuh, rapaz! Olha aquilo ali! Olha, esse negócio realmente é bom. Esse aqui é um bioma que, inclusive, eu já vi em Biomes. É um mod que tinha pra Java também. Esse aqui é um bioma bem legal, bem interessante, feito de abóbora. E, bom, você pode conseguir várias abóboras. E esse aqui, olha só a cor dessas plantas. Será que a gente consegue esse bloco? Uuuuh, que bizarra isso! A gente... Olha, a gente não consegue pegar esse bloco, cara. E isso aqui também não. Será que a gente conseguiria quebrar isso aqui se a gente estivesse no Survival? Vamos fazer o teste. Sim, conseguimos. E olha só o item aqui. Cherry Log. E esse aqui é um bug. Bug esquisito. Mas olha só que bonito aqui. Fica caindo esses negócios aqui, cara. Ah, Cherry Log é como se fosse árvore de cereja. Ou seja, uma cerejeira. Esse aqui é um bioma só das cerejeiras, cara. Uuuuh, isso aqui é muito bonito. Se desse pra pegar essa flor, ia ser... Essa flor, não. Essa folha. Ia ser muito bom pra decoração. Ah, isso aqui não é do Adam, viu, gente? É do meu compilado de textura. Então, pra ter aquilo ali, coloca o meu compilado aqui, que vai ficar sensacional. Bora dar uma voada pra ver se a gente consegue encontrar algumas coisas novas também. Mas aqui na frente a gente tem um campo de flores, né? Essas flores normais aqui. Na verdade, não é bem normal, né? E essa variação que vocês estão vendo aqui, galera, é do meu compilado, tá? Não é do Adam. Inclusive, recomendo bastante que vocês deem uma olhada no nosso compilado de texturas aí. Olha lá, a abelha, a seliza, gostou. Tá deixando o like também. Então, dá uma olhada que vocês vão gostar bastante. E aqui na frente, ó, a gente tem um bioma novo. Na verdade, aqui é o pântano, só que é um pântano diferente, ó. É tipo uma variação do pântano, que ficou bem interessante. Dá pra fazer umas casas de bruxo, dá pra fazer uns negócios diferentes. E pelo que eu tava vendo, cara, ali, ó, é o mesmo bioma, só que do outro lado. Olha isso aqui, esses campos de flores são bem legais. Mas seriam mais legais ainda se fossem várias flores alteradas, né? Isso pode ser bem interessante. E o que eu tô curioso é pra ver mais estruturas, galera. Vamos dar mais uma voada aqui e vamos ver se a gente vai conseguir encontrar mais coisas pela frente. E olha só, galera, essas planícies aqui, elas têm umas estruturas interessantes aqui com a folha. É a folha de carvalho mesmo. Que isso aqui eu acho bem agradável, bem bonitinho. E simplesmente alterou ali a formação das planícies pra adicionar essas folhas. Isso eu acho bem bonito, bem legal. Eu acho que deixa o jogo mais vivo. É legal porque tem planície normal, tem essas planícies aqui com folha também. E se você quiser fazer uma farm e precisar de bastante folha, vocês já sabem onde vocês vão vir aqui nesse Eddons. Ah, e olha só essa geração. Olha isso aqui, interessante, hein, galera? Cara, olha, cara, é como se fosse uma floresta tropical. Que legal, Clara. Olha só a cor da água muda, spawna mob ali debaixo da árvore. A gente tem essa nova variação. Olha, a primeira vez que a gente encontra aqui os novos mobs voando. Tem outro mob aqui também na frente voando. E como esse aqui é o bioma tropical... Ah, é por isso que spawna mais inseto, cara. Faz sentido, isso aqui é legal. O spawna também ali, ó, 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 melancia. Bem legal. E no meio de uma montanha... Cara, essa geração aqui eu paguei pau. Isso aqui eu achei legal, cara. Isso aqui, imagina, imagina fazer uma série survival... Olha só esses negócios malucos aqui. E adicionar uns outros Eddons de geração de estrutura também. Umas paradas malucas. Ia ser bem legal, vai. Pra você que tá cansado de jogar aí o survival de sempre, um Eddons desse é uma mão na roda pra poder revitalizar aquele sentimento bonito, gostoso e cheiroso que é jogar Minecraft e conhecer tudo pela primeira vez. Então é isso aí, galera. Eu não vou mostrar tudo aqui porque eu vou deixar pra você aí de casa baixar esse Eddons, instalar e fazer teste, encontrar as coisas interessantes. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui que eu mostro o Eddons... Ih, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo porque você não deixou o like nem se inscreveu aqui no canal ainda, cara. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui, tadinho do panda. Corre, panda. Corre, panda. Se você quer salvar o panda, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago pra vocês aqui, Eddons, coisas legais que não mudam tanto o Minecraft assim como aqueles robôs, aquelas máquinas apelonas que você quebra 40 mil blocos de uma vez. Deixa o like aqui porque eu vou produzir mais vídeos como esses porque eu acho bem legal também, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um dia nota mil é só com... Ó, ó, eu falei no começo do vídeo, já era pra você saber, hein? Só com o vídeo do Gil, todo dia às 9 horas da manhã vai fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. A gente se vê por aí, um grande abraço e tchau! Fala, galeros! Tudo bem com vocês? Acabei. Foca aqui, ó. Foca no pai, foca no pai, foca no pai. Esquece, mãe, cara. Você tá cansado de jogar aquele survival de sempre? Pera aí, realmente eu tô gravando, pera aí.